Nossa, nossa, ai sim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, ai sim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Yeah, 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 yeah Sabado, na malada E a galera que me sou a dança Yeah, e eu sou a menina mais lenda Tu me coragem, comecei a falar Nossa, nossa, ai sim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, ai sim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Yeah, 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 yeah Eu te pego, ai, se eu te pego Eu te pego, ai, se eu te pego Eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego